Olha o João escalando a montanha, olha o João escalando a montanha, vai João, vai João, vem aqui Pedro, vai daí, escala a montanha, olha o Pedro onde já está, olha o Pedro, dá um oi aqui, fala oi, você está escalando a montanha, olha o João agora escalando, vai João vai João vai João vai João agora a Lina vai escalar a montanha também vai Jainha escalar a montanha vai a Thaia não quer se sujar o Pedro dá um jóia aí o João João o vovô aqui João dá um jóia João o Pedro tá bom aí olha o João agora é o João olha o João tá com medo agora e aí